Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Giro do Dia. Hoje, quarta-feira, 1º de dezembro de 2021. Eu sou Evandro Lima, sou analista da Rico, professor e também tutor da Xpeed School. Que susto que a gente levou ontem, hein? O mercado começou azedo por conta das declarações do Céu da Moderna, dizendo que as vacinas talvez não sejam tão eficientes no combate à variante Ômicron. E depois as declarações do Jeremy Powell à tarde, dizendo que ele pode retirar os estímulos da economia nos Estados Unidos mais cedo do que estava sendo imaginado, foram suficientes para reverter, para piorar ainda mais essa situação negativa. E aqui no Brasil a gente chegou a afundar mais de 2%, literalmente atropelando o suporte lá de 102 mil pontos. Mas na última hora começou a reação. O mercado foi, 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 foi se recuperando e conseguiu praticamente encerrar ali na região dos 102 mil pontos. Então o suporte que já estava sendo dado como perdido, na última hora ele conseguiu recuperar. E formou esse belo martelo, esse belo sinal de fundo. E hoje essa melhora continua, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. A gente nesse momento subindo 0,96%, já estivemos melhor, né? Mas aqui do nosso lado a gente sabe que a situação é um pouco mais complicada, mas ainda se mantendo no terreno positivo. Bom, de qualquer forma, já dá para dizer que a mínima de ontem se transformou num novo suporte, agora em 100 mil 0,75, e o mercado brasileiro tenta engrenar, engatar um processo de repique, mas já está começando a sentir um pouquinho hoje. Olha aqui a média móvel de 21 períodos, ainda formando resistência nessa movimentação positiva. A enquete de hoje já está encerrada. As cinco mais votadas foram Petrobras, Azul, Usiminas, Redidor e Brasquim. Petrobras subindo bem nesse momento, 3,3%. O barril de petróleo logo cedinho estava subindo mais de 4%, não sei como é que ele está nesse momento, mas isso daí contribuiu. Independente disso, a Petrobras vem aqui numa movimentação muito interessante. Apesar de tudo, ela vem, ao contrário do índice Bovespa, vem conseguindo sustentar a tendência de alta dela no médio prazo. Já tentando trabalhar aqui acima da resistência de 30 e 25, nesse momento tenta superá-la, e superando aqui pode dar outra esticada. De qualquer forma, trade nesse momento segue bastante difícil. Não recomendo fazer trade, tá? Mas acho que Petrobras faz total sentido considerá-la numa carteira de médio prazo pelo menos. Até porque o stop técnico, para não ficar muito vulnerável, muito suscetivo à volatilidade, seria abaixo de 25,80 ou em 25,80 mesmo. Então, o preço já está bastante distante desse patamar. Mas, de qualquer forma, é uma ação interessante para se tentar trabalhar. A próxima da lista, azul. Aqui não tem jeito, né? A companhia aérea, e com todas as preocupações dessa variante Ômicro, setor aéreo e setor de turismo são impactados diretamente. Hoje, no dia de hoje, apesar da alta, ela está caindo bastante, 2,8 nesse momento. A recuperação que ela mostrou ontem não está se confirmando hoje, né? Então, não está conseguindo iniciar o repique. Ela vem numa descendente, numa tendência de baixa. Agora, uma tendência de baixa, inclusive, mais forte. Vamos traçar aqui a nova LTB. Então, o preço ganhando força na tendência de baixa. E aqui, o próximo suporte em 21,08. Deixa eu ver se é um suporte importante ou não. Sim, é um suporte importante, é um suporte fundo. Eu gosto muito mais desse suporte de fundos. Dá para arredondar para 21 reais. Então, seria o próximo objetivo de queda. Infelizmente, para cima, o preço já começa a ficar afastado das médias, mas está difícil tentar pelo menos um pouquinho de repique. Vai ganhando força na venda. Próxima da lista, 11 minas. Essa subindo, nesse momento, 1,18%. É uma ação que está bem interessante. No curto prazo, ela formou uma figura de impulsão e de reversão de tendência para alta, que é essa figura conhecida como fundo duplo. Alguns também chamam isso daqui de dado. E o eixo da figura está aqui em 14,13. Foi testado ontem na máxima do dia, foi testado hoje também, inclusive em parte do dia. Trabalhou acima, mas nesse momento está um pouquinho abaixo. Então, tem uma figura de impulsão tentando jogar o preço para cima. E, por outro lado, essa LTB não deixando o preço avançar. Então, a gente tem aqui uma tendência de baixa, ainda predominando no médio prazo. Porém, uma tentativa no curto prazo de virar o jogo para cima. Então, vamos ver se o preço consegue reagir, superar os 14,13. E, superando os 14,13, provavelmente, ganha força e consegue superar essa LTB também. E aí, passando por ela, o objetivo seria que, na média, uma obra de 200, passando mais ou menos na casa dos 17 reais. Então, está na briga. Próxima da lista, Reddor. Infelizmente, a Reddor segue numa situação complicadíssima. É uma ação que já não tem mais suporte de fundo. Ela já perdeu a região de fundo que ela tinha lá atrás, quando ela foi lançada através do seu IPO em 58,74. Perdeu esse nível de preço e vai afundando cada vez mais e não tem nada que segure o ativo. Então, uma pena. Está esticada? Está. Está longe das médias? Sim, mas não consegue respirar, não consegue repicar. Então, aqui para baixo, infelizmente, caminho livre para continuar essa trajetória negativa. Bom, e agora vamos lá para a última, destaque positivo do dia, subindo mais de 8%, mais especificamente 8,7%, que são as ações da Braskem. A Braskem reagindo bem no dia de hoje, ainda não desfez essa tendência de baixa atual, mas tenta voltar para cima da média móvel de 200 períodos e, quem sabe, talvez, virá o jogo. Mas, de qualquer forma, por enquanto, apesar da salta forte, ainda é um movimento de repito. O que a gente tem de importante em Braskem, aqui para cima? Temos essa resistência na casa dos 57,90. Pode ser aqui um objetivo de curtíssimo prazo. E, em termos de stop, o mais curto que a gente tem é abaixo da mínima de ontem, ou seja, stop loss em 48,80. Se, eventualmente, ela conseguir, de fato, virar o jogo para cima, dá até para se tentar trabalhar no objetivo principal, mais macro, na casa dos 71 reais. Mas o importante é vocês terem em mente, pessoal, que o nosso carro-chefe, por enquanto, ele está virado para baixo, tá? Então, não se iluda com essas altas, principalmente de Braskem, mais de 8% de alta, achando que acabou a crise, agora vai virar para cima, porque, por enquanto, não temos nenhum sinal de reversão de tendência. Ou seja, apesar dessa aliviadazinha aqui no dia de hoje, IBOV, né? Mercados, no geral, prosseguem com acompanhamento de perto, e eu sugiro ainda evitar abertura de posições no modo swing trade. Esperando a coisa clarear um pouquinho mais, tá bom? Pessoal, para quem está no começo, diariamente, de segunda a sexta, das 7h30 às 8h15, eu toco uma live diária Tira Dúvidas de Primeiros Passos. Está o link na descrição do grupo. E também convido vocês que estão começando a ingressarem no grupo que eu criei voltado para o público iniciante. É o Iniciando da Bolsa. Também, aqui embaixo, na descrição, vocês vão encontrar o link, tá bom? Fico por aqui, vamos torcer para que a gente consiga terminar essa semana em alta. Vamos ver, né? Tem mais dois pregões pela frente. E até o próximo giro do dia. Muito obrigado, valeu!